Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês de caçada, galera. Vou lá na filha do São José, cara. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa bacana, tá galera? Segue o vídeo aí, tá? Não esquece de fortalecer no like. Se não for inscrito, chegou aí no canal agora? Se inscreve pra sempre tá recebendo conteúdos novos aí de caçada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, passa lá no TikTok também, no Instagram. Tô sempre postando novidade lá, tá bom? Segue o vídeo, galera. Bora de caçada. Caçada não pode parar. Tamo junto. Bora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem quatro aqui, ó. Aí nenhum você tentou testar, né? Tem a fonte, mano. É, precisa da fonte. Opa. Aí, ó. Quanto faz os quatro pra levar? Deixa eu ver esse power range ali. Original. Opa, a rede original, mano. O Anderson acabou de pegar ali. Também. Pra levar os... 100? Paralela. Paralela? Não. Omega Drive 50. Playstation 360. Ah, e 100 reais nos três, nos quatro, né? Aqui é o tiro no escuro, pra ver se funciona. E nesses três, nesses quatro aqui no Mega Drive? R$150,00. R$150,00. E aí? R$150,00. Rapaziada, os joguinhos de Playstation 2 original, ó. Need for Speed 2. Need for Speed Underground. Nossa, tem Need for Speed, mano. Need for Speed Cardboard. Esse aqui é o Monster Wanted. E o Gran Turismo. Tudo original. Ó, tudo originalzinho, mano. Pagou quanto, Andrés? R$150,00. Em tudo? Caralho, mano. Aí estoura, hein, mano. Estoura mesmo. Ué, tem cinco? R$10,00 cada um. Aí os caras vão falar que eu tô mentindo, né, galera? Aí, ó. Não é mentira, não. Não, chamaram ele me tirou. Chamaram o descontrole. Ah, eu vi. É legal, cara, ó. Ó o Munhara, galera. Que da hora. Ele é vinil, né? Ele é borracha, né? É borracha, ó. A marca aí, ó. Bandeirantes. Esse tá 80, né, que você falou. É. Ó, tá bonitinho, hein. Bacana, ó. Um belo boneco aí pra deixar na coleção. Pra quem curte, né? Tem mais um aqui. Esse aqui eu não sei qual que é, não, hein. Ah, parece aquele do... Tartaruga Ninja, cara. O... Esqueci o nome dele, cara. Tá meio detonadinho aqui, ó. Tem alguns bonequinhos aqui. As notas de R$1,00. Esse aqui é raridade hoje em dia, hein. Ó, tem um monte aqui, ó. Essas notas de R$1,00 tá quanto? Cadê ele? Tem um monte de notas de R$1,00, ó. Isso aqui é pra item de colecionador agora. Saiu de circulação, né. Tem vários brinquedinhos aí, ó. Ó, o Gara. O Sasuke. Tem uns colecionáveis aí, bacana. Tem um Luigi aqui, ó. Essas notas de R$1,00 tá quanto? É, R$5,00. R$5,00 cada. Tem bastante, né? Acho que tem meia dúzia, eu acho. Tem seis. Bacana. Tem mais brinquedo aí. Tem uns carrinhos. Play 3 aqui, ainda tá com ele, ó. O controlezinho tá da hora, hein. Ó. Funcionando. Tá bonito esse Play 3, mano. Se tivesse grana, eu vou fazer uma oferta pra ele, hein. Tá bem bonito, hein. Olha aí, galera. Se liga, ó. O Akuma do Street Fighter. R$50,00 cada um. Esse personagem aqui eu não sei qual que é, não, cara. E tem o Elvis aqui também, ó. Quando eu vi, eu pensei que era de... Como é que fala? Aquele... Resina, né? Mas não é, não. Não. Ó, pra você ver. Não é, não. Boa de madeira, então, né? Eu acho que é aquele... Plástico mesmo. Só que é mais... Mais resistente, né? Mas... Muito legal. É de faz 80, se levar os dois. Pensa, né? Quanto, cara? Quarenta, mano. Acho que eu vou levar, hein. Olha, galera. Aqui o Anderson pegou, ó. Cartuchinho. É original mesmo, cara. Esse aqui é o... Não é de fazer, é luta, né? Esse daqui? É, torneio. E esse outro é qual? Ah, o Broken Cog. Ah, paralelo. Ah, mas se funcionar tá bom, mano. Você falou quanto? Viu? Troquei em duas fontes. Ah, você trocou. Pô, que da hora. E a label tá bonitinha. Original a label. Tá bacana. Ali é os jogos que ele pegou. De Playstation 2 original. Saiu 10 reais cada um, galera. Pô, da hora, mano. Deu sorte, hein. E aqui é a aquisição que eu acabei de fazer, ó. Aí, galera, ó. Se liga aí que apareceu. Um cartuchinho paralelo, ó. Super Mario All Stars. Esse é paralelo. Tá 50, né? Você falou? 50 reais, ó. Cartuchinho. Tem uns joguinhos de futebol pra Play 4, ó. Se levar os três, você faz quanto? Os três joguinhos aqui. Faz 120. 120? E aí tem um Master System azul, cara, ó. Tá 70 reais. 70 reais. É que eu já tenho um. Se não eu levava, galera. Beleza? Fala aí, pessoal. Beleza? Trazendo mais vídeo pra vocês aí no canal. Vídeo de caçada, galera. Vou mostrar tudo que eu peguei lá na feirinha, tá? Pegando as coisinhas bem bacanas aqui. Vou começar aqui, cara, ó. Peguei dois action figures. Top demais, hein. Peguei esse daqui do Akuma, mano. Olha que da hora. Sai por 40 reais cada um, tá? Ele é todo articulado até o pé aqui, ó. Detalhe aí. Todo articulado. Cara, achei top demais, mano. Ó. Todo articulado. Eu acho que ele só veio sem a camiseta, cara. Me falaram que ele tem uma camiseta aí pra tá completinho. Depois eu vou pesquisar, cara. Mas, mano, ele tá inteiro, ó. Tá inteirinho. Acho que tá um pouquinho sujo aqui, tá vendo? Depois eu vou limpar ele. Mas por 40 reais tá um preço bacana, hein. Ó. Top demais esse Akuma aqui. Já esse outro personagem aqui... Eu não sei se não é aquela personagem do Overwatch, cara. Me falaram que é aquele personagem do Overwatch. Esqueci o nome agora. Parece, né? Agora eu não tenho certeza, tá? Se alguém souber, cara, deixa aí nos comentários, tá? Que personagem que é esse aqui, ó. Eu acho que é de algum anime, cara. Eu não acho que é de... De jogo, não. De algum jogo. Eu acho que é de algum anime, tá? Ó. Deixa aí nos comentários, galera. Eu não conheço, não, esse personagem, tá? Sabe 40 também. Peguei aqui mais uns personagens aí, ó. Na coleçãozinha do McDonald's do Mario. Isso é bem baratinho. Eu acho que ele fez 15 reais esses aqui. Aí compensou eu peguei, cara. Peguei com o tiozinho lá. Vai tá à venda também, galera. Todos os itens que tiver à venda, vai tá na lojinha lá no Shopee, cara. O link tá na descrição. Dá uma conferida lá, tá? Eu tô com bastante desses aqui repetidos pra colocar pra venda. Vai tá lá na lojinha. Peguei mais um controle de PS2 original. Dei uma higienizada nele. Mas ele não funcionou, cara. Na verdade, ele funciona. Alguns comandos, né? O analógico tá funcionando. Mas acho que é o X e o bolinha não funciona. O R1 também não funciona. Não dei sorte, cara. Também eu peguei baratinho. Foi 20 reais. E peguei três baterias aqui, ó. Com cabo. Que é pra Xbox 360. Esse daqui eu abri, ó. Pra mostrar pra vocês, ó. Ele vem com a bateria. Tá bem novinho, ó. Não foi usado não, tá? Só tá um pouquinho sujo. Vem a bateria e o cabo. Tá carregado no controle, né? Aqui você encaixa no controle. Vai tá venda também, tá? Tá na caixinha, ó. Bonitinho, tá? Tá venda na caixinha aí. Eu também não tenho o controle no momento. O controle do Xbox 360 pra testar. Então eu vou vender no precinho bem acessível. Pra quem tiver interesse. Mas são itens novos, cara. O tiozinho tava com um monte. Acho que tinha uns 7 ou 8 desses aqui. Acabei pegando esses 3 aqui, ó. Tá? E por último, galera. Não menos importante, né? Peguei um controle aqui original, tá? De Playstation 4, viu? Na caixinha, ó. Essa caixinha aqui é original mesmo que veio o controle. Tá até com manual. Acho que tá aqui dentro. Deixa eu ver aqui, galera. Eu acho que tá com manual também. Aqui, ó. Tá até com manual, ó. Esse é o manual original mesmo. Tá? No controle, ó. Não é réplica não, tá? É. Tinha uma galera aí que achou que era uma... Lá na feira pensou que era uma réplica ou paralelo. Mas esse é original mesmo, ó. Então tá meio gasto aqui a etiqueta, né? O que que acontece? Eu peguei com o Tommy, galera, esse controle. E a gente fez uma troca em jogos. Ele tá acendendo aqui pra carregar. Mas depois ele para. Entendeu? Eu preciso abrir ele. É, o Tommy já tinha falado que tava assim, né? Ele falou pra mim. Mas eu vou abrir ele depois, trocar a bateria. E vamos ver, né? Se ele funciona direitinho. Ele não tá ligando, ó. Mas aí você conecta o cabo. Ele acende a luz laranja, começa a carregar e depois para. Então, creio eu que possa ser a bateria, né? Esse daqui é a primeira versão dos controles aí do Playstation 4 do modelo FAT, né? Mas é original, sim. Então, galera, esses são os itens aí, tá? Lá na feria do São José. A feria tava... Tinha uns games aí, galera. Eu mostrei aí no vídeo pra vocês. Apareceu umas coisinhas. Mas como eu já falei aí nos vídeos anteriores, tá aparecendo muito game no estado, né? Então não compensa a gente tá pegando esses games assim pra ficar parado, né? Então tá aí. Esse foi o vídeo de caçada. Acho que os dois itens que eu mais curti de pegar foi esses dois action figures, tá? Esse do Akuma aqui, eu vou ficar com ele, tá? Esse outro aqui eu não tenho intenção de ficar não, tá? Vou dar uma pesquisada aí. E vai estar disponível a venda, tá bom, galera? Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se acompanhar o vídeo aí até agora, galera, deixa um like, não custa nada, tá? Chegou aí, tá conhecendo o canal agora aí? Já se inscreve pra não perder conteúdos novos aí, tá bom? Tamo junto, até a próxima. Falou, valeu, até mais. E aí